Sempre quando acordo, e o local aqui é oportuno para dizer isso, pela história desse povo. Sempre quando acordo, eu tenho quase que uma rotina. Dobro meus joelhos e rezo o Pai Nosso. E peço uma coisa ao nosso Deus. Peço uma coisa ao nosso Deus. Que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. Nós somos um povo livre, um povo trabalhador. Que não quer experimentar o que outros países vêm implementando ao redor do mundo. O Brasil... Eu sempre peço a vocês, que comparem o Brasil com outros países do mundo. Tem forma especial aqui da América do Sul Mais ao norte um pouco Temos um país hoje em dia Que vocês sabem As dificuldades que aquele povo Vem passando A Nigarga Um país onde se prende padres Se fecha a rádio e televisões católicas E se expulsam freiras Daquela região Nós não queremos isso Para o nosso Brasil Temos pela frente Uma bifurcação Uma decisão que todos nós devemos tomar Que encarno eu Na luta do bem contra o mal O bem sempre venceu E vencerá novamente O povo Nesses momentos difíceis Se valer a sua vontade Eu peço a todos vocês Que decidam Que participem Nós sabemos Que lá na frente Todos nós Seremos julgados Não só pelas nossas ações Bem como pelas nossas Omissões Que o povo brasileiro Não fugirá da luta Slime a alguém Slime a alguém Que o povo brasileiro Gostou Que o povo brasileiro Não tem a alguém Que o povo brasileiro Obrigado.